Pessoal, vamos falar sobre o inquérito da Covaxin, hein? Vão investigar Bolsonaro, olha que coisa. Vou falar de várias notícias aqui pra gente entender esse caso direitinho. Essas notícias foram sugeridas pelo desbravador autêntico, EduCWB, Minuteman BR e celular pra Pokémon GO. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram dessa história, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Os irmãos Miranda disseram que falaram com Bolsonaro que haveria alguma coisa estranha no Ministério da Saúde e Bolsonaro não fez nada. E, segundo eles, isso era realmente uma compra estranha, havia um caso de corrupção e coisa e tal. Eu já expliquei pra vocês que essa história toda já desmoronou, porque, primeiro, não havia nada de estranho na compra, né? O valor da Covaxin tava dentro do valor legal lá, do valor vendido pela Índia pra todos os países, então não há suspeita disso daí, não há suspeita de propina também, porque a empresa depois esclareceu que era a única representante aqui no Brasil, então não tinha porquê ter problema com relação à propina. E, por final, descobriu-se que o depoimento do Luiz Miranda foi mentiroso, porque ele só recebeu o Proforma Invoice, que, segundo ele, levantava a suspeita, dois dias depois da reunião, então não havia como ele ter levantado essa suspeita na reunião com Bolsonaro. Então, claramente, isso daí é um monte de nada, né? Porém, a CPI da Covid tá com essa ideia, foi o melhor que eles conseguiram contra Bolsonaro até aqui, chega a ser impressionante, realmente. Fizeram esse escarcel todo, investigaram não sei quanto tempo, o máximo que conseguiram foi isso. Uma suspeita de que talvez alguém tenha avisado a Bolsonaro e ele não tenha feito nada pra agir nesse sentido, e a compra da Covaxin seria uma compra ilegítima e coisa e tal, muito embora, como tudo indica até aqui, a compra foi perfeitamente legal, não teve problema nenhum. Pois bem, mas é isso que ele tem a CPI, foi isso que o pessoal foi, o pessoal da oposição foi ao STF, pedir essa abertura de inquérito contra Bolsonaro, pra investigar Bolsonaro, caiu nas mãos da Rosa Weber, a Rosa Weber falou pro PGR pra solicitar a abertura de inquérito, o PGR falou que não achava pertinente, porque, já que a CPI tá fazendo a investigação, espera a investigação da CPI chegar até o final, e no final se investiga com as informações que já foram investigadas pela CPI, né? Afinal, a CPI é um órgão para investigação. Pra que abrir outra investigação se já tem uma investigação sendo feita, que é a investigação da CPI, não é mesmo? A Rosa Weber não gostou e falou pra PGR abrir o inquérito da mesma forma, pedir o inquérito da mesma forma. Veja que coisa curiosa, né? Diz a legislação brasileira que a iniciativa pra abertura de inquérito é da PGR. Se a PGR falar, não, não quero abrir inquérito agora, vou esperar alguma coisa, em tese, essa é a iniciativa deles. Eles estão fazendo isso. A Rosa Weber não aceitou. Ou seja, no final das contas, esse inquérito, de qualquer forma, já sofre de inconstitucionalidade formal. Ele já nasceu errado, já nasceu fora das regras, porque não foi iniciativa da PGR. Ela foi obrigada a isso pelo STF, pela Rosa Weber, né? Bom, de novo, cai aqui naquela questão que eu falei pra vocês. É o desespero do pessoal. Ele só tem isso. Ele não tem mais nada. É um caso que não tem absolutamente nenhuma ligação. O presidente, no máximo, tá sendo acusado de quê? De prevaricação. É isso mesmo. Ou seja, que ele deveria ter alertado alguém uma vez que o deputado foi lá falar com ele. Agora, olha só a questão da coisa. Olha a lógica do negócio, né? O irmão do Luiz Miranda, o Luiz Ricardo, ficou sabendo da suposta irregularidade. Por que o Luiz Ricardo não foi numa delegacia e não abriu a investigação, não iniciou esse processo todo? Por que foi falar com o irmão deputado, pro irmão deputado falar com o presidente, e o presidente tem que fazer isso daí? Repara que nesse caso aí, no mínimo, se houve prevaricação, houve três prevaricações. Houve a prevaricação do Luiz Ricardo, houve a prevaricação do Luiz Miranda e do presidente, em último caso. Repara, o que é prevaricação? Prevaricação, artigo 319 aqui do CP. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ou seja, entende-se que um agente público qualquer ele tinha a obrigação de realizar um ato e deixou de realizar esse ato porque interessava isso a ele para satisfazer algum interesse ou sentimento pessoal. A questão toda aqui, e até o próprio PGR fala isso aqui mais adiante, olha só, ele fala aqui, a despeito da dúvida acerca da titularidade do dever descrito pelo tipo penal do crime de prevaricação, o que ele quer dizer com isso daqui? Vamos entender essa história. O que é o tipo penal do crime de prevaricação? É justamente o ato que ele está falando aqui. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei para satisfazer. O tipo penal é justamente essa ação, essa base aqui. E ele está dizendo aqui que é a despeito da titularidade desse dever, ou seja, quem seria obrigatório, quem que estaria obrigado pela lei a executar esse ato de ofício? Entendeu? Porque o Luiz Ricardo, que é o funcionário do Ministério da Saúde, se ele tem a informação de que há uma tentativa de suborno, que há uma tentativa de corrupção, a função dele é ir na polícia. Ele tem esse dever de ofício de fazer isso. Isso não é dever do presidente. O funcionário, sim. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, a despeito da dúvida acerca da titularidade do dever, ou seja, quem que tinha o dever de alertar esse troço era o próprio Luiz Ricardo. Se ele tinha evidências de que aquilo ali era corrupção, ele tinha que ter ido na polícia. Não falar com o irmão que é deputado para o deputado falar para o presidente. Isso não tem lógica nenhuma. Ele tinha que ter ido na polícia. Ele tinha o dever de fazer isso. Então, e da ausência de indícios que possam preencher o respectivo elemento subjetivo específico, isso é, satisfação de interesse, ou seja, que interesse teria nisso daí. Não há evidência de que teria algum interesse nesse negócio. Então, porque lembra, tem que, além de deixar de praticar, se o funcionário público simplesmente não praticar o ato por outros motivos, não tem problema. Ele não pode praticar o ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E não há nada nessa discussão toda aqui que diga que há um interesse pessoal do presidente da república nisso daí. Em momento algum eles levantaram esse tópico, qual seria o interesse do presidente da república nessa história. Ou seja, além da gente já saber lá da CPI, das informações de que é mentira que o Luiz Miranda está falando, não tem base nenhuma nessa suspeita que eles estão colocando, além disso, do ponto de vista jurídico, colocar essa prevaricação no presidente da república é questionável segundo o PGR. mas de qualquer forma ele coloca aqui se cumpre que se esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências e coisa e tal. Ou seja, o que eles estão colocando aqui é justamente que a gente acha que não tem elementos para investigar não, mas a Rosa Weber quer, então a gente vai ter que investigar, não tem jeito, o STF mandou, obrigou, totalmente violando o princípio constitucional da inércia judicial, mas enfim. Então no final das contas o PGR vai abrir esse inquérito vai fazer essa investigação em paralelo com a CPI da Covid é aquele negócio não vai fazer diferença nenhuma porque a gente já viu que já foi levantado pela CPI já está mostrando que essa história toda do Luiz Miranda é uma idiotice o cara está de um 7-1 mesmo normal o cara é realmente um pilantra completo então no final das contas realmente não deve ter problema nenhum estão fazendo isso porque o STF quer criar coisas. É que o pessoal vai além fala que não tem 5 coisas que eles vão verificar o depoimento do irmão Miranda o que é afinal essa pressão atípica coisa então olha só vou te falar um negócio essa investigação do PGR é capaz de ficar ruim para o Luiz Ricardo e para o Luiz Miranda eles estão mirando no presidente da república é lógico a oposição quer atingir o presidente da república mas meu amigo no que investiga essas coisas investiga mesmo e pode ficar feio para eles no final das contas denúncia PF e envolvimento de Ricardo Barros Bolsonaro teria dito que acionaria a polícia federal para investigar o caso destaca a PGR em sua manifestação STF então no final das contas tem que ver se realmente fez ou não fez ou achou que não precisava lembra segundo isso aqui é segundo o Luiz Miranda o Luiz Miranda falou que Bolsonaro falou isso e no final das contas o que acontece a história original é que ele teria levado documentos a proforma em voice para Bolsonaro como uma prova de que havia coisa errado e naquele caso já ficamos sabendo que não foi porque a proforma em voice só foi enviada o Luiz Miranda o Luiz Ricardo só recebeu essa proforma em voice dois dias depois do encontro com o presidente então não tem como ele ter levado nenhuma prova ele pode ter levado só o papo ter falado olha só a gente está achando estranho tem um negócio estranho ali não sei o que lá isso ele pode ter falado mas cara é o tipo da coisa falar sem nenhuma evidência sem nenhuma prova sem nada para sustentar aquilo fica claro que é é briga política é ele brigando ele querendo puxar o lado para a corrente política dele contra do Ricardo Barros que fica claro nesse caso aqui e vamos colocar se o ministro Pazuello também sabia e coisa e tal e aí coloca lá a possível prevaricação mesmo o PGR coloca como possível prevaricação bom o quão grave é isso daqui olha não é muito grave primeiro que o crime de prevaricação é um negócio leve é menos de um ano de pena mesmo que isso seja julgado lembra isso só pode ser julgado depois da presidência tá crimes do presidente da república só podem ser julgados que não tem a ver com a função dele e a função do presidente não é informar problemas nos ministérios ele não tem essa função então esse ponto é um crime que em tese ele teria cometido fora do exercício da presidência isso só pode ser processado Bolsonaro só pode ser processado por isso depois do mandato dele depois que ele deixar de ser presidente e quando acontecer isso a pena é de até um ano de cadeia o que tipicamente no direito brasileiro dá cesta básica crimes com até quatro anos de cadeia dá pagamento de cesta básica então mesmo que por hipótese isso chegue lá depois do mandato do presidente esse processo vai ser cesta básica que ele vai ter que pagar agora veja é lógico que você pode entender que esse crime foi ligado às funções do cargo ou seja que ele por algum motivo teria a obrigação de levantar esse tipo de coisa de agir nessa situação o que é questionável é questionável se por um acaso o STF entender que esse crime foi cometido no exercício da função ou seja era obrigação mesmo do Bolsonaro reportar esse tipo de coisa então poderia abrir um processo durante o mandato ainda mas lembra para abrir um processo no STF tem que abrir tem que ter licença de dois terços do congresso então da mesma forma teria que ter aprovação de dois terços do congresso o que não tem hoje o que junta aqui também outro processo que foi aberto na justiça esse aqui já está num nível maior ou seja em tese já houve uma investigação e já há um processo judicial contra o Pazuello eles estão falando que o Pazuello o que eles colocam aqui nesse processo é todos aqueles pontos da esquerda certamente foi um grupo de promotores esquerdistas colocou todos aqueles argumentos da esquerda dizendo que não o que ele fez ele demorou a comprar vacina omissão para comprar vacina adoção do tratamento precoce não sei o que lá omissão na ampliação de testes e distribuição de kits e ação deliberada para dificultar o acesso da sociedade às informações um monte de nada que tem aqui é só ponto esquerdista não tem nada que se sustente mas vai ser curioso de ver como isso vai rolar na justiça até que ponto a justiça está comprometida com essa briga ou não porque veja os argumentos todos aqui são aquelas lógicas de jornal ah não morreu gente porque não comprou a vacina da Pfizer em 2020 sendo que já foi explicado 200 mil vezes que não tinha vacina da Pfizer em 2020 e mesmo que tivesse não poderia fechar por conta de restrições legais na compra dessas vacinas então enfim vai ser curioso a gente ver isso daqui como é que isso vai correr na justiça normal para o Pazuello no final das contas essa história toda todos esses Paranauê que eles estão fazendo o que eles querem mesmo eles viram que eles chegaram no máximo que eles conseguem é lógico eles vão tentar desgastar Bolsonaro até o final eles sabem que ele está muito popular ainda eles precisam desgastar o cara muito ainda então o objetivo deles agora é tentar abrir um processo de impeachment não tem chance do processo passar mas eles querem que o Lira abra o processo então eles estão fazendo tudo isso daqui para tentar jogar coisas como preocupantes para fazer o STF determinar que Lira aprecie o impeachment do Bolsonaro aí você fala assim ah beleza mas o Lira pode pegar o impeachment e falar é não vi condições vou descartar mas lembra se ele fizer isso o próprio o próprio congresso pode votar essa decisão dele então certamente a oposição vai pedir uma votação na hora para referendar ou fazer o contrário sobre a aceitação do impeachment então é isso que eles querem eles querem que o Lira aprecie o Lira vai dizer não aí eles vão votar na Câmara e aí por uma maioria simples 50% mais um abre-se o processo de impeachment do Bolsonaro e qual que é o problema disso eu já expliquei para vocês chance de passar no final das contas é mínima mas a questão toda é Bolsonaro vai ficar na mão dos deputados vai precisar satisfazer um monte de coisa vai ficar todo enrolado porque ele vai ter que fazer pavor veja tem deputados que estão do lado dele tem não tem problema tem deputados que estão contra ele de qualquer jeito tem também esse não adianta ele fazer nada que ele não vai ganhar agora tem uma grande quantidade de deputados ali que é justamente o pessoal mais fisiológico que vai conforme tiver vantagem para ele e infelizmente é assim que funciona o congresso não tem outro jeito não tem outra alternativa para isso então se abrir esse período de impeachment o que vai acontecer é justamente que Bolsonaro vai ficar na mão desses deputados vai acabar tendo que ceder um monte de coisa para eles e isso pode complicar a vantagem o que a oposição está vendo é isso que isso vai complicar a vida do Bolsonaro mais adiante ou seja não tem jeito ou ele atende essa demanda do congresso para não sair ou ele não atende e sai de uma vez daí vão votar o impeachment contra ele então no final das contas isso aqui não me preocupa eu acho o STF tem jurisprudência para não obrigar abertura de processo de impeachment isso já foi julgado N vezes no passado inclusive contra Dilma e o STF sempre diz que não isso seria intromissão no outro poder o Arthur Lira que define mas por outro lado também havia esse tipo de jurisprudência para não obrigar a abertura de CPI obrigar a abertura de CPI também foi entendido sempre foi entendido pelo STF como algo interno da Câmara no entanto o Barroso foi lá e obrigou a abertura da CPI do Covid ou seja o grande problema aquilo aqui é aquilo que a gente já sabe a gente está lidando com uma justiça que é injusta se chegou até aqui e gostou do conteúdo clique no like e se inscreva no canal isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa que nos ajudam a fazer este programa que nos ajudam a fazer este programa em seguida